Eita, chegou a questão 7, olha 7, ó, quando um paciente, uma pessoa, um ser humaninho, tem insuficiência renal, que bonito, insuficiência renal, o que é isso? O rim está insuficiente, por exemplo, o apresentador Faustão, teve insuficiência cardíaca, coração dele falhando, falhando, fez transplante, botou o outro coração, depois teve insuficiência renal, fez transplante, tirou o rim, os três órgãos que tem mais facilmente insuficiência e que podem ser trocados são os rins, muito comum, insuficiência renal, troca o rim, transplante renal, insuficiência hepática, troca o fígado, insuficiência cardíaca, coração, rim e fígado, são razoavelmente acometidos de insuficiência. Então, uma pessoa, por exemplo, que usa determinadas drogas, álcool, remédio em excesso, ou mesmo algumas doenças, até infecções podem dar insuficiência renal, o rim perde seus papéis, ele pode ter uma melhora ao realizar. O que é que eu faço para melhorar o paciente que o rim dele está lascado? Resposta? Trocar o rim. Transplante de rim. Mas não tem nenhuma letra falando de transplante de rim. E agora? Se não aparecer o doador, se não tiver o doador, se não conseguir o rim de alguém para doar, seja uma pessoa viva, o rim é um órgão que dá para fazer doação entre vivos. Uma pessoa vive bem sem um dos rins. Tira um e doa o outro. Pode, sim, existe essa possibilidade. Agora, quando tira o rim de uma pessoa e doa para a outra, precisa que seja compatível. Beleza? Não é? Não pode doar de qualquer um para qualquer um. Não é assim. Beleza? Então, quando o cara tem insuficiência renal, ele melhora se realizar vasectomia. Vasectomia, gente, é quando corta um tubinho que vai do testículo, no homem, claro, do testículo para dentro da próstata. Vai do testículo para levar os espermatozoides. Então, a vasectomia é uma cirurgia para poder evitar filho. É um método contraceptivo masculino. Em que, cortando esse canal, não sai mais espermatozoide quando o homem ejacula, quando o homem sente prazer, quando tem a ejaculação, não tem mais espermatozoide. Isso é vasectomia. Nada a ver com o rim. Fora, fora. Bem, hematose. Hematose é pulmão. Ele não vai melhorar se fizer hematose. Fez hematose, melhorou. Ou seja, o pulmão fez ele melhorar? Não. Quilificação. Quilificação é quando o alimento se mistura no intestino delgado, lá no duodenum. Lembra? Destino principal, delgado. As partes dele, duodenum, digestão, jejum nuíla, absorção. No duodenum, lá no duodenum, tem a quilificação, que o alimento se junta com três coisas. Suco pancreático, que vem lá do pâncreas, cheio de enzimas. Suco bilíaco, que vem lá do fígado, não tem enzimas. E suco intestinal ou entérico, do próprio intestino. Isso é quilificação. Digestão não influencia no rim. Hemodiálise é a resposta. Hemodiálise quer dizer filtrar o sangue. Existe uma máquina, como se fosse um rim artificial. Um rim que filtra o sangue e forma a urina. E letra E. Peristaltismo? Um ato do esôfago, o estômago, o empurrar, involuntariamente. Involuntário. Musculo iso. Involuntariamente os aderentos? Não. Peristaltismo não. Resposta. Hemodiálise. Como você pode ver aqui, um paciente na sua cadeirinha e esses tubinhos. São dois tubinhos, dois, ligando ele à máquina. Um tubo sai e sai dele e vem para a máquina, entra, filtra e volta a filtrar do outro tubo. Ele tem um vaso sanguíneo dele, uma artéria daqui, ele tira o sangue, filtra na máquina, devolve o sangue, sai do organismo e volta para o organismo. Isso é a máquina de hemodiálise. Ele faz isso uma vez por semana, ou duas, ou três. Filtrando o sangue artificialmente, ele consegue uma melhora no quadro clínico maravilhosa. Ele não fica intoxicado, cheio de substâncias tóxicas. Essa máquina tira as impurezas e joga fora, elimina as impurezas como se fosse um rinho, só de modo artificial. Beleza? Valeu, galerinha! Obrigado. Obrigado.